Eu nasci pra cumprir sorte Quando sofro não reclamo, nem maldigo meu destino Sei que sofro é porque amo, e o amor é divino Eu hei de viver num mundo como Deus me ordenou Só não amo falsidade que esta Deus não deixou A verdade transparece nesta verdade que eu dou Quem ama jamais esquece, quem esquece não o amor Já canto em felicidade nestes poucos do seu sanos Hoje só canto a saudade do tempo que vai passando Quem nasceu para cantar tem que viver é cantando Quem nasceu pra ser alegre não sabe viver chorando Quem nasceu pra ser alegre não sabe viver Abertura